Música 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 Eu prometi a namorar Só vou cantar Me contesta Eu pedi tudo pra mudar Mas aqui deu errado Deixa eu te falar Eu desci e me levanta Me conta malar Eu tô mudando com venda Eu recebendo caixa Pois é meu amigo Vamos nascer de mão Eu abaixo confiando Do que com o coração Eu também desmontei Eu também desmontei Olá bebê Eu sou te leitou Eu também desmontei Eu também desmontei Olá bebê Eu sou te leitou Eu também desmontei Eu também desmontei Olá bebê Eu também desmontei Vamos ir lá Já quer que eu tomo o bebê Eu também desmontei Isso em contas Você não tem mais Eu também desmontei E já quer que eu passei